Seja bem-vindo a mais um vídeo, e hoje galera, trazendo aqui ó, novo patch, patch da Champions League galerinha, esse patch tá muito top galera, ó a entrada do jogo, muito bonita essa imagem da Champions, nossa muito top mesmo Vou deixar o download galera aí pra vocês na descrição, pelo Mediafire, patch tá bem bonito galera, tá bem top ó, ó o plano de jogo como tá bonito ó, o negócio da Champions aqui ó, no fundo Nossa, muito top galera, os uniformes tão bem atualizados galera, ó do Manchester aqui ó Aqui ó, uniformes, aí ó do Manchester galera, atualizado ó, aí ó Snapdragon, atualizadinho do Manchester United, tem do Borussia galera, tem um do Borussia também ó Ó, vou mostrar aqui pra vocês ó, tem um do Borussia também ó E aqui em outros ó, o do Borussia Dortmund O Borussia tá bem bonito, então galera, bem top Galera ó, ó do Borussia atualizado, nossa vou usar bastante esse do Borussia hein galera, olha Bonito demais esse do Borussia, tem um do Real Madrid galera, tem vários Super atualizado galera Bem top mesmo, ai, coloquei errado gente Vamos trocar de time aqui ó, o do Real, vou mostrar pra vocês galerinha Aqui ó, então galera, uma dica eu dou pra vocês, aí ó, do Real Madrid galera, atualizadeiraço Real do Real, uma dica que eu dou pra vocês galera, é, usem na conta secundária de vocês, não coloca na principal não galera Porque eu não sei se pode dar ban, aí depois de dar ban é complicado né, se você perder a conta é complicado galera Então galera, usem na conta secundária de vocês, não coloca na principal ainda não, é bom né, é bom Vamos não perder nossa pontinha né, que é bom E é muito fácil galera, desinstalar o patch, bem facinho, você instala, e esse daqui galera, não precisa desinstalar a versão da Play Store atual, não precisa galera Não precisa desinstalar esse aqui, esse aqui é tranquilo, de boa, de buenas, facinho galera Tá bem top, vamos puxar uma partida teste aqui ó Não, você joga com esse aqui E aí joga um pouco mesmo Ó, o cara tá usando uniforme, do Monster City ó, atualizado também galera Do Monster City ó, da hora Ih, tomei o gol Galera, esse é o vídeo do patch Só vocês baixarem aí galera, tá bem top o patch, tá bem bonitinho, bem bacana o patch É um vídeo curto, rapidinho, só trazendo o patch pra vocês, mostrando como tá Tá bem top galera Vários clubes aqui com uniforme atualizado, bem top Esse patch eu gostei demais galera, esse eu vou deixar Esse eu gostei muito Os anteriores eu não tinha gostado não, mas esse da Champions tá bonito hein galera Ah, só os clubes brasileiros galera, aqui não tá atualizado os uniformes Mas o resto tá tudo atualizado galera Tem o da Juventus aqui galera ó O da Juventus tá bonitão mano O da Juventus tá bonito galera Aí ó, o novo uniforme da Juventus ó Esse da Juventus é bonito hein, top hein galera Então galera, esse é o vídeo do patch Tá bem bacana Galera, espero que tenham gostado do vídeo Não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal E valeu demais E valeu demais Vamos lá.